Buenas, pessoal! Sou Loreny Lucas, aqui do canal Loreny Lucas. Eu faço um crochê empoderado, empoderado com o nome de nós, nome de nós mulheres. Deixe o like de vocês, se inscrevam aí no canal, acione o sininho pra vocês receberem as notificações dos vídeos com os nossos nomes. Me procure na rede social. Olá! Buenas, gente linda! Então, olha só, vim trazer essa pala aqui pra vocês verem, né? Essa pala está empoderada com o nome de Azuri, tá? Azuri tem vários significados, mas vou deixar aí pra vocês colocar nos comentários, tá? Tudo tem a ver com a nossa blusa. Então, olha que ponto lindo, que abacaxis linda! E eu tô deixando essa pala maravilhosa pra criatividade de vocês fluir. Se vocês querem fazer um vestido, uma blusa, enfim. E vamos ver o que eu vou trazer nesse passo a passo, um passo a passo bem dinâmico e bem fácil de fazer. Então, vocês já vejam toda essa lindeza aí, tá? Então, deixando a pala Azuri, aí vamos pro nosso passo a passo. Gratidão, gente! Compartilha as ideias, compartilha o vídeo, deixa o like carinhoso de vocês. Vai aparecer uma estrelinha aí pra vocês. Por favor, clique nela, que isso me ajuda também, tá? Gratidão! Vamos ao nosso passo a passo. Buenas, gente linda! Eu vou trabalhar com esse fio aqui nessa cor azul royal, uma cor linda, né? E o meu projeto que eu pretendo iniciar com vocês é um projeto de um vestido, tá? É um vestido, nós vamos fazer ele em top down, então, de cima para baixo. E será uma peça que eu pretendo não usar costura, porque quem acompanha meus vídeos aí sabe que eu tenho uma bronca com a costura, enfim. Então, meus amores, eu vou estar usando esse fio aqui da Fitcom, a Marina Slim, o nome dele, tá? O nome desse fio é Marina Slim. Ele tem um tex de 190, tá? E ele traz aqui nesse cone maravilhoso, gente, ele traz 560 metros, bastante metragem de fio, né? E eu vou estar usando uma agulha 2,5, tá? Mas vocês fiquem à vontade em usar a agulha que vocês gostam, o número que vocês habituam, fiquem à vontade. Olha só, eu fiz aqui uma correntinha de 180 elos de correntinhas, tá? Se vai dar certo, eu não sei, mas pelo que eu somei ali, vai dar muito certo, tá? Eu fiz 3 elos a mais aqui da correntinha, eu espero que fique tudo tranquilo. Eu não vou fechar a correntinha, meus amores, porque se eu precisar aumentar ou diminuir, ela está aberta, tá? Então, por isso que eu não fechei. Então, agora eu vou laçar e vou contar, ó, da saída da minha agulha, ó, 1, 2, 3. E aí, eu vou vir aqui, meus amores, ó, e vou fazer um ponto alto sem eu finalizar. Laço novamente, venho novamente, ó, 1 ponto alto sem finalizar, ok? Finalizo aqui de boa e vou fazer 5 elos. 1, 2, 3, 4, 5. Lacei e vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, aqui, ó, e me perdi bem legal. Vamos lá novamente. Gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vou laçar e vou introduzir minha agulhinha aqui, querida. E 1 ponto alto, tá? Gente, vamos fazer 10 pontos altos aqui. Vamos lá? Vamos junto construir esses 10 pontos altos aqui, tá? Meu fio aqui tá bem embolado, porque eu fiz e desmanchei. Então, vamos lá. Vamos construir 10 pontos altos aqui, soltando aqui, porque ficou, enroscou. Eu já tenho 4, 5, 6, 7, e 8, 9, e 10. Vamos confirmar com, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Vamos fazer os 5 elos de correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos laçar e vamos fazer o mesmo processo. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou já fazer meu ponto alto. Aqui, meus amores, vamos fazer mais 10 pontos altos, tá? Igual a gente fez aqui, ó. Eu tô com a minha agulha presa aqui, por isso que vamos organizar isso aqui, tá? Vamos fazer 10 pontos altos igual esse aqui, mais 5 elos de correntinha. Eu já volto aqui com vocês. Então, ó, fiz meus, minhas duas repetições de 10 pontos altos, 5 elos de correntinha. Vamos aqui agora, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no sexto, ó. Lembra lá no início que a gente fez aqueles 3 pontos e finalizamos juntos? Aqui a gente vai repetir. Porém, aqui ele já vai virar um leque, tá? 1, 2, 3, eu vou repetir aqui no mesmo ponto, ó, a minha segunda parte do meu leque pra me fechar ele, ó. Fechei meu leque, tá? Ó. Isso aqui. Vamos lá. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5 elos e vamos contar aqui, novamente. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, a gente faz 10 pontos altos, tá? 10 pontos altos. Aí, a gente vai repetir. 10 pontos altos, 5 elos de correntinhas. 10 pontos altos, 5 elos de correntinhas, 10 pontos altos, 5 elos de correntinhas. A gente vai repetir aqui nessa parte das costas aqui, costas ou frente, como vocês queiram, tá? Aqui nós vamos repetir 3 vezes, ó. 10, 5 elos, 10, 5 elos, 10, tá? Aqui a gente fez 2 vezes, né? Ó, 2, aqui a gente vai fazer 3. Vou fazer os 3 e volto aqui com vocês. Então, ó, repetir 3 vezes, ó. 1, 2, 3, né? Agora, eu vou fazer a outra manga, né? Outro bracinho, né? Nossa, a manga do nosso vestido. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, eu vou repetir o nosso leque. 3 pontos altos sem fechar e fecho todos juntos, ó. 1, 2, 3, fecho ele agora. Eu não gosto desse ponto aqui que puxa, sabe? Não gosto mesmo. Não gosto, ó, fica muito aberto. Agora, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou repetir o quê? A outra parte da manga. 1, 2, 3, 4, 5. E vou fazer 2 vezes 10 pontos altos, ó. Vou fazer essa parte aqui, ó. Braço, costa, vamos dizer, né? As costas. E aqui, eu vou fazer outro braço. E depois, vou fazer a outra frente. A partir da frente, que eu vou repetir esse aqui. Então, agora, aqui, vou repetir esse aqui, ó. 2, 2 vezes 10 pontos altos, dividido por 5 elos. E aí, faço o leque aqui. E repito essa parte aqui. Repito essa parte aqui. E aí, volto com vocês. Então, gente, eu concluí. Olha só, a minha correntinha sobrou, tá? Então, eu prefiro que sobre. Eu não sei nem por que sobrou, mas enfim, prefiro que sobre. E aí, pra concluir, ó. Fiz os 5 elos. E agora, eu vou lá fechar toda essa minha correntinha, tá? Agora, eu vou fechar aqui, ó. Vou laçar. Vou contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vou segurar e vou tentar... Emendar aqui, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 aqui, né? E vou colocar aqui junto. Deixa eu ver se não tá virado aqui. Aqui. Tá? E aí? Não fecho. Faço novamente. Né? Não fecho. Faço novamente. E não fecho. Tá? Agora, a gente vem aqui e fecha tudo juntinho. Tá? Ficou um pouco estranho? Ficou, mas depois a gente ajeita isso aqui, gente. Tudo se ajeita. 1, 2, 3. Uhum. Vamos vir aqui, ó. E vamos fechar, tá? Tá? E eu já volto aqui com vocês. Olha que lindo! Vamos já entender o nosso vestidinho aqui. Vamos lá. Vamos abrir ele assim. Que daí, eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Nem direitinho, vou arrumar essa minha tela querida. Aqui, ó. A frente e costa. Aqui é a parte das mangas. Aqui é o frente e costa. Aqui é a parte das mangas. Novamente, tá? Eu já volto aqui. Vamos dar sequência. Buenas, gente linda. Então, vamos para a próxima carreira. Aqui, eu vou desmanchar. Porque esse começo aqui, nós vamos ter como esse início aqui desse leque. Sempre quando for esse leque, que ele vai estar finalizando a carreira e iniciando a próxima carreira. Então, a gente sempre vai finalizar assim, ó, tá? Pra ele dar super certinho. Tá bom? Ó, tá? Então, a gente vai finalizar assim. Se vocês querem subir com três elos de correntinhas, já subam aí com três elos de correntinhas. Porque nós vamos fazer o nosso próximo leque. Então, ó. Aqui, aqui e aqui. Fechamos, né? Agora, meus amores, nós vamos fazer três elos. Um, dois, três. Laçamos e vamos vir aqui no meio, ó. Vamos contar um, dois, três, ó. Tá? Aqui, nós vamos fazer um V. Este V, nós vamos separar, dividir ele com três elos também. Um, dois, três. Vou laçar e vou fechar meu V. Meu segundo ponto alto para fechar meu V. Isto aqui, ó. Ó, tá? Agora, vamos lá. Vou tentar colocar minha câmera um pouco pra cá. Um, dois, três elos. Laçamos. Vamos deixar o primeiro sem fazer. Vamos no próximo. E agora, a partir daqui, ele vai ficar em relevo. Em 3D, relevo. Então, nós vamos introduzir a nossa agulha por baixo. Introduzir a nossa agulha por baixo do nosso ponto. Buscamos lá e vamos fazer o nosso ponto alto. Laçamos, vamos para o nosso próximo. O próximo. E enroscou o fio em algum lugar lá atrás. Então, se a gente vai deixar dois, né? A gente vai ficar com oito aqui, tá? Não sei como vai ficar, mas já tô gostando disso. Aqui. Enroscou meu fio novamente. Enroscou meu fio novamente. Ai, tô precisando de uma agulha de presente, por favor. Agora, um, dois, três. Quem se habilitar, me dá uma agulha, ó. Vamos contar aqui, ó. Aqui, ó. No terceiro, ó. Ó, um, dois. Aqui. Eu acredito que aqui, sim, gente. O terceiro. Vamos fazer o nosso Vzinho, certo? Vamos fazer aqui o nosso Vzinho. Ó. Um, dois, três. Vamos fechar o nosso Vzinho, tá? Vamos. Um, dois, três. E a gente vai fazer a mesma coisa. Introduzir aqui atrás, ó. E vamos fazer os nossos oito pontos aqui, tá? Agora, a gente vai concluir aqui, ó. Um, dois, três. E vamos fazer o nosso V aqui. Um, dois, três. Ó. E vamos fazer o nosso V aqui também. Um, dois, três. E venho. Tá? Um, dois, três elos. E vamos aqui fazer o nosso primeiro leque total. Que o primeiro lá, a gente não... A gente só fez uma parte dele, né? Fechei. Um, dois, três. E venho aqui novamente. Venho. Pego novamente. Pego novamente o fio. E agora, sim, vou concluir. E vou fazer toda essa repetição. Em todas as partes aqui. Até a gente se encontrar aqui. Vamos lá? Vamos fazer tudo isso e logo nos encontramos? Então, meus amores, já concluí aqui, tá? Vou aqui finalizar com vocês. Minha câmera, tô sempre brigando com a minha câmera. Tá? Venho aqui. Ok? Aí, vocês sobem, hein? Se vocês estão subindo com os três elos de correntinha, enfim. Como vocês queiram, tá? Um, dois, três. E aqui dentro, ó, do nosso leque. Nosso vinho é leque. Um ponto alto, um elo de correntinha. Um ponto alto, um elo de correntinha. Um ponto alto, um elo de correntinha. E outro ponto alto, ok? Quatro pontos altos aqui, ó. Isso aqui. Um, dois, três. E vamos fazer a mesma coisa que a gente fez, tá? Então, vamos agora, a partir de agora, somente repetir isso aqui. Até onde eu estou. E aí, na próxima carreira, eu venho com vocês, porque não tem necessidade de eu ficar mostrando pra vocês. Porque isso aqui é só repetição do que a gente veio fazendo aqui, né? Tá? Então, eu vou só concluir aqui pra mim, mostrar pra você como fica. Um, dois, três. E eu vou repetir aqui dentro do meu V os quatro pontos altos dividido por um elo de correntinha, tá? Então, essa próxima carreira é assim. E aí, a gente se encontra daqui a pouquinho. Bom, finalizei. Vou iniciar a próxima carreira aqui com vocês, tá? Agora, a gente vai fazer quatro elos. Aqui era três, lembra? Um, dois, três, quatro. E aqui, ó, nesse um elo aqui, nós vamos fazer de cinco a seis pontos altos. Conforme vocês queiram aí, tá? Dois, três, quatro, cinco, ó. Então, fizemos, ó, os nossos cinco pontos. Voltamos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Voltamos e vamos fechar ele, tá? E, ó, ficou um ponto pipoca, ok? Agora, ó, um, dois, três elos de correntinhas. Vamos lá no próximo espaço e vamos fazer cinco pontos altos novamente. E cinco. Voltamos aqui, ó, vamos pegar a alcinha, a gente já puxa um pouquinho, ó, e fecha, ó. Um, dois, três. Opa, ficou um pouco alongadinho aqui. Três. Vamos lá e vamos fazer aqui outro pipoquinha, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro e cinco. Vocês estão ouvindo um barulho aí? Eu tô assando na airfryer ali. Eu amo batata doce, gente. Tô assando na airfryer. Agora, lembra que a gente colocou quatro aqui antes da gente chegar nas pipocas? Então, vamos novamente, ó, um, dois, três, quatro. E aqui, ó, nós vamos só repetir o que a gente já vem fazendo em todas as carreiras. A gente vem diminuindo aqui, ó, tá? Então, vamos repetir. Um, dois, três, quatro. E aqui, vamos fazer as três pipocas com cinco pontos altos, cada uma delas, ó. Então, elas vão ficar assim, ó, tá? Vou abrir ela um pouquinho aqui pra vocês, ó. É isso aqui, tá, meus amores? Eu vou fazer a carreira toda e daqui a pouquinho volto com vocês. Meus amores, eu não tô nem contando as carreiras, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, encontro vocês sempre depois de eu já ter feito esse início, né? E agora, aqui, a gente ainda continua com quatro, tá? Ó, um, dois, três, quatro, certo? Aqui, ó, vamos trabalhar nesses espaços aqui de três elos, tá? Então, dentro desses espaços, nós vamos fazer em cada espaço. O um, um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, seis. Sem espaço nenhum, sem elo nenhum, o outro, ó, vamos pra outro espaço. Vamos construir aqui seis pontos altos também, tá? Dois, três, quatro, cinco e seis. Então, o total de doze pontos altos, tá? Seis mais seis. Lembra que aqui a gente fez quatro elos, né? Um, dois, três, quatro. Aqui, nós temos que finalizar, e a gente está com quatro pontos altos. Então, nós vamos fazer esses dois pontos altos juntos. De que maneira? Assim. Sem fechar o primeiro, ó. Venho aqui, ó. Faço isso aqui, laço, vou lá, pego o meu segundo e... Agora, assim, finalizo, ó, juntinho, tá? Um, dois, três, quatro. Lembra que a gente está trabalhando só com quatro elos. E vou aqui, ó, repetir os seis, mais seis, os quatro, os dois, e vou repetindo, e vou fazendo em toda a minha carreira essa repetição. E a gente se encontra aqui, ó, novamente, quando eu concluir o meu leque, já ter iniciado, a gente... Vamos nos encontrar aqui nesse elo de correntinhas. Então, meus amores, já fiz. E agora, essa carreira, ela vai ser repetição dessa primeira carreira aqui, ó. Lembra que a gente tinha os dez pontos altos? Nós vamos repetir ela aqui, ó. Tá? Com esses elos de correntinhas, vocês lembram quantos a gente deixou aqui, ó? Ó. Então, vamos lá. A gente deixou cinco, gente. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vou laçar, vou vir aqui, ó. E vamos fazer os nossos dez pontos altos. O meu... Quis dar uma dobrada ali, é virado. Então, vamos lá. Vamos buscando assim. Já temos dois, vamos buscando aqui, ó. Vamos buscando eles lá e organizando. Tá? Vamos abrir um pouquinho que o meu fio quis enroscar ali. Depois, eu já vou mostrar o avesso pra vocês olharem. Claro, vocês estão olhando aí o avesso de vocês, vocês estão vendo como tá fazendo... Como está ficando, não é como está fazendo, como está ficando o avesso de vocês também, tá? Me conta aí, gente. Coloca nos comentários. Me diz de qual cidade vocês estão fazendo essa... Acompanhando essa videoaula. E o que vocês queiram que eu traga, é só vocês me procurar no Instagram. Me marca lá, me procura no Instagram. E vão me deixando lá o que vocês querem que a gente traga como videoaula, tá? Então, ó... A primeira carreira deu dez, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez. Agora, vamos novamente com cinco elos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco. E vamos, ó... Aqui a gente deixa... Vamos vir diretamente aqui, ó. Tá? Ó. É isso aqui, ó. E vamos repetir, tá? Então, vamos fazer só repetição dessa primeira carreira aqui, ó. Que vocês estão bem lembrados, tá? Então, vamos repetir e a gente se encontra aqui logo após eu fechar também meu leque. Então, meus amores, já iniciei aqui. Agora, a gente lembra dessa carreira aqui, ó. Que a gente fez um, dois, três e o V. Então, vamos lá. Vamos fazer ela novamente, ó. Um, dois, três, lacei e conto aqui. Um, dois, no terceiro a gente faz o V. O V é dividido por três elos. Um, dois, três. E vamos aqui, ó. O nosso Vzinho aqui, tá? Olha como ele está. Agora, vamos lá. Um, dois, três e... Aqui nessa sequência, tá? Então, essa carreira é bem dinâmica. É só a gente repetir lá aquela nossa segunda carreira. Mas, a terceira, né? Vamos dizer terceira, porque a primeira a gente fez a... Não, a segunda, porque a primeira é de correntinhas, agora que eu lembrei. Não é? Então, vamos lá. Vou só concluir aqui. Quero mostrar o avesso. Claro que, que nem eu falei anterior. Claro que vocês estão olhando ali como é que está ficando o avesso de vocês aí na própria peça de vocês. Mas, eu vou mostrar pra vocês também aqui. E vou conferir aqui nossos pontinhos, tá? Vamos conferir. Dois, quatro, seis, oito, certo? Um, dois, três. E vamos repetir o V. Um, dois, três. E vamos repetir o V, tá? Então, isso aqui é só uma carreira de sequência. Não vou seguir com vocês, eu venho na próxima. Na próxima. Tá? Então, vocês vão fazer essa sequência aqui. E olha o nosso avesso, ó. Aqui, ó, né? Olha. Tá? Então, eu vou fazer a minha aqui e já venho com vocês. Então, agora, a gente vai repetir essa carreira, tá? Três elos, um ponto alto, um elo, um ponto alto, um elo. Quantos pontos altos é, gente? Quatro. Um elo. Ok? Um, dois, três, e... Tá? Então, vamos repetir a nossa carreira. Eu vou repetir a nossa carreira. Vou fazer essa próxima, porque é só repetição. E vou vir, voltar aqui com vocês. Bem na última carreira pra mostrar pra vocês, tá? Bom, meus amores, eu fui fazendo repetições, né? E fiz de motivos inteiros, ó. Um, dois, tá? Então, eu tô concluindo esse aqui. Vou mostrar pra vocês, porque eu já tô fechando a minha peça. Porque já deu o tamanho da cava aqui pra mim, tá? Então, já deu o tamanho da cava. Vocês vão medindo se vocês precisam de maior. Faço maior, mas as repetições aqui, ó. Eu fiz um, dois motivos, ó. E comecei o terceiro sem concluir. Já tô fechando com pontos altos. Vou mostrar pra vocês como eu tô fechando. Fechei a primeira parte, vou mostrar na segunda parte pra vocês. Aqui a parte, ó, das manguinhas, ó. Eu já fechei aqui, ó. Já tá aqui essa parte das manguinhas. Confesso pra vocês que eu queria exatamente um tamanho P pra mim, né? Pequeno e ele ficou um tamanho M. Não sei se foi a agulha que eu usei, se eu deveria ter feito menos. Enfim, ele ficou grande. Mas eu vou dar a sequência assim mesmo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer a parte de emenda aqui nessa... Nessa parte aqui, ó. E aí, nesse motivo, a gente já vai concluir essa parte de pala aqui, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como eu vou emendar, ó. Cheguei aqui, né? Eu vou iniciar ali, vocês vão ver que é o mesmo processo, ó. Mesmo modo que eu iniciei aqui. Eu esqueci de pegar e mostrar pra vocês nesse início. Mas, tudo bem. É o mesmo processo, tá? Então, eu fiz o meu ponto alto, ó. E vou entrar aqui dentro, ó. Porque eu já quero fazer uma... Eu quero já eliminar, ó, o nosso leque, né? Então, ele vai ficar sem sentido para a parte do corpo aqui, ó. E sem sentido aqui para a manga quando eu fizer. Porque olha só a largura dessa manga, gente. Pra mim, enorme. Então, ó. Fiz esse ponto baixo dentro do leque. Vou virar aqui, ó. E agora, vocês vão entender o que eu falei pra vocês, tá? Eu vou só aproximar um pouco a minha câmera aqui. Pra vocês observarem. Aqui, ó. Onde eram os quatro elos. Aqui, eu já vou vir direto, ó. E vou fazer pontos altos, tá? Ó. Vou fazer pontos altos. E aí, eu vou fazer pontos altos. Vou fazer três ou quatro. Conforme a necessidade aqui, ó. Ó, tá? E aí, vocês vão fazendo assim também. Vocês vão vendo a necessidade, ó. Do intervalo. Venho aqui, ó. Lembra que aqui a gente tava fazendo seis, né? Porque a gente precisava de doze. Agora, não faz mais sentido a gente fazer seis. Ou fazer mais. Ou menos. Vai depender da quantidade de ponto que a gente precisa. Ó, eu fiz quatro. Já vou pra outra lateral. Aqui nessa lateral, eu posso fazer cinco, né? Então, a gente vai jogando assim. A gente não vai encher de ponto pra não ficar muito largo, tá? É só uma conclusão aqui do nosso trabalho. Aqui nesse espaço. Vou só liberar um fio ali. Nesse espaço aqui, eu vou fazer três pontos altos. Vou fazer três pontos altos. Ó, um elo. E agora, eu vou finalizar meu abacaxi aqui, ó. Lembra? Ele não está finalizado. Eu estou finalizando aqui com vocês. Um elo e venho aqui e vou fazer a conclusão de pontos altos aqui também, tá? Esse aqui é a parte que a gente chama de pala. E aí, vocês podem fazer um vestido, pode fazer uma blusa, pode fazer um cropped, enfim. Enfim, vocês podem fazer o quê? A imaginação de vocês levar, vocês a criar. E o tamanho que vocês precisar também é bem fácil, porque é só vocês irem aumentando, fazendo mais motivos. E também, no início ali, ficou muito fácil. Eu vou mostrar pra vocês. Se vocês precisam fazer maior, G, GG. É só vocês acrescentar mais um motivo, que eu vou mostrar pra vocês que não é difícil vocês fazerem a contagem pra fazer esse motivo, tá? Um elo. Aqui eu coloquei um elo, não coloquei, gente. Olha aí, ó, conversando com vocês, ocorreu esse erro, tá? Então, eu vou aqui, concluo aqui meu leque, faço o elo, e venho aqui e já coloco os três pontos altos. Tá? Então, eu vou concluir essa carreira assim, fazendo os pontos altos nos espaços, somente colocando um elo de separação aqui no lequezinho, tá? Eu vou concluir e já venho aqui com vocês. Então, venho finalizar aqui com vocês, tá? Eu fiz a mesma coisa aqui no início, tá? Por isso, ó, um ponto baixo e comecei com ponto alto aqui. Então, eu fiz meu ponto alto aqui. Como eu falei, eu quero eliminar ele, né? Por causa do tamanho que eu falei com vocês. Então, eu vou vir aqui, ó, onde eu fiz o ponto baixo. Logo após o ponto baixo, ó, tem esse elo de correntinhas, tá? Eu vou introduzir ali e vou fazer um baixíssimo, tá? Então, eu vou puxar meu fio assim, ó, porque eu não vou cortar ele, porque eu fiz essa pala em primeira mão, a gente... Eu fiz a pala, a gente vai fazer ela pra depois a gente descer essa parte do corpo, enfim, fazer uma blusa, fazer um vestido que vocês queiram, uma blusa de manga comprida. E ela já está pronta. Vou tentar mostrar ela aqui. Vou colocar ela no manequim pra vocês verem ela melhor e pra gente já deixar o nome maravilhoso a ela. Buenas, então, olha no manequim como ficou lindo. E realmente, gente, ela ficou grande pra mim. Eu queria ela um tamanho P. Ela ficou pra um M adiantado, um M grande. E qual o nome que eu empoderei, meus amores? Essa lindeza, essa é uma obra de arte. Eu empoderei ela com o nome de Azuri. Porque Azuri quer dizer a cor azul, azul quer dizer a menina cor do céu. Então, eu achei lindo esse nome. Sei que tem pessoas que têm esse nome de Azuri. E eu empoderei ela exatamente com esse nome de Azuri. Olha a lindeza. Gente, olha o que é esse detalhe. Então, aí está a nossa pala Azuri. Agora, eu vou ver se eu faço um vestido, uma blusa. Enfim, meus amores. Deixando aí pra vocês, pra vocês curtir. Deixar o like de vocês. E convidar as pessoas a conhecer o canal. Que esse canal sempre nos empodera. Nos empodera nós mulheres, né? Fiquem bem e até o próximo videoaula, tá? Nosso passo a passo está maravilhoso.